Música Quero parabenizar a paróquia de Fátima pela celebração da sua festa, o padre Assis e todos os leigos e ministros que trabalham na paróquia pela realização de mais essa festa e que Nossa Senhora de Fátima continue intercedendo junto ao seu filho Jesus Cristo, derramando abundantes bênçãos sobre toda a paróquia, de paz, de crescimento espiritual, de harmonia e sobretudo de união profunda e íntima com Nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Salvador.